Boa tarde galera, eu sou o Lucas Melo, sou o B-Boy Crust do Filhos da Rua A convite do mês do Hip Hop de São Paulo, a gente vai estar fazendo essa live A princípio era uma apresentação presencial, mas agora a gente vai fazer uma apresentação online A gente fez esse vídeo para vocês poderem conhecer um pouco mais do nosso coletivo Salve, salve família, eu sou o Júnior, sou o B-Boy Juninho Também grafiteiro no coletivo Filhos da Rua, Crio e Marca Faço parte também, sou membro da casa do Hip Hop Perus E curte aí irmão, nossa live aí, é nóis família Salve, salve família, meu nome é Nayara, eu sou conhecida como Big Artoquinha Tenho 18 anos, faço parte do coletivo Filhos da Rua e também sou membro da casa do Hip Hop É isso mesmo, segue nós lá Salve, salve galera, me chamo Bruce Cardoso, conhecido como B-Boy Insano, DJ Insano também Faço parte do coletivo Filhos da Rua, inclusive os beats hoje das apresentações de break Vai ser com minhas produções diretamente inéditas É isso aí, rapaz Que lo que galera, tudo bem? Aqui vivo hoje, menor criminal, diretamente de Venezuela Meu nome é José González, tenho 12 anos na cultura do breaking E fono parte do coletivo Filhos da Rua 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto